E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Zeta. E como prometido, galera, dessa vez cumprir sim, voltei lá na Enfermeira Joy, recuperei meus Pokémons, vamos continuar a subir esse negócio aqui que parece interminável. Espero que não seja interminável, ok, vamos lá então, mas estou desconfiado que pode ser sim. Temos a Angelina galera aqui, vamos vencer então a Angelina, ok, vamos bater agora de porrada boa nele, porrada Styling, Overheart aqui na cabeça do bicho, vamos lá. Ok, legal, legal, bom começo, bom começo, bom começo, bom começo, interessante, interessante Durval, assim a gente chega longe mesmo Durval. Eu peguei para tu fazer uma porrada daquelas doidas e tu me erra o golpe Durval, tu não me falha o Blast, vamos lá galera. Ok, acertou dessa vez, beleza, vencemos aqui, ok, próximo Pokémon qual vai ser? Vai ser outro idêntico, né, esse. Ok, outro macaco, galera, pintor, outro cachorro, pintor, sei lá, vamos lá então, bater na cara dele, utilizando aqui agora, vamos economizar aqui galera, o Fire Blast, economizar em parte também, né, porque eu posso também estar jogando em torno do erro, né. Nós conseguimos vencer em uma só, galera, está indo bem, pelo menos por esse sentido. Derrotamos aqui a Angelina, a Angelina também é pintora, vocês podem notar, galera, que é tudo temático aqui. Vamos continuar subindo, ok, uma subida, galera, subida, caraca, tem mais um cara aqui, tem mais uma curva para lá. É uma montanha, galera, ao mesmo tempo é um labirinto também. Não seria muito labirinto porque ela é bem linear, na verdade, mas... Que é um tanto quanto, galera, incômodo ficar subindo, subindo e subindo, isso é. Vamos lá então, bater aqui na cara desse bicho, utilizando o Fire Pantsons, ok. Vencemos aqui em uma só, maravilha, morre aí, Mauili, meu garoto. Level 60? Lógico que não, né. Ok, ah, esses, opa, essa batalha eu gosto. Dessa batalha, galera, eu gosto. Vamos lá bater aqui, ah, só ela ali na posição, né, galera, Karateka. Vamos lá bater aqui na cara dele um pouquinho, né. Enquanto eu estou mudando a tempestade de areia. Tempestade de areia do Granizo aqui. Vamos lá de Lava Plume, galera, na cara do bicho. Qualquer golpe de fogo aqui mataria ele, provavelmente, né, galera. Esse Zor, vocês sabem como é que é, né. Aissar, ele é o nosso freguês clássico de Pokémon de fogo. Muito bom, Durval, meu garoto. Vem o Skarmory agora. Continuaremos aqui, galera, nesse mesmo esquema. Pokémon existiu todos eles, né, então temos vantagem aqui contra todos, em teoria. E nessa altura, galera, eu não quero economizar Pokémon também, porque não quero voltar até a Enfermeira Joy, né, de novo. Então, economia aqui, galera, eu vou evitar. Vou evitar economias dessa vez. Vamos lá, talvez, ser todo mundo aqui na maciotagem. Vamos lá, próximo Pokémon e último dele, né. Sim, a Forretress. Temos vantagem aqui também, até onde eu me recordo. Vamos lá, então, bater nessa bagaceira. Nessa coisa estranha aí do cacete. Vamos lá, agora, bater na coisa estranha do cacete. Utilizando o quê? Utilizando lava-plume de novo. Lava-plume de novo aqui na coisa estranha do cacete. E vencemos ela, galera. Vencemos a coisa bizarra. Muito bom trabalho, Durval, meu garoto. Vencemos aqui. Derrotamos o Cameron Cientista. E conseguimos 2.256 contos pela vitória. Ok, deixa eu passar por aqui. Tem um carinha, galera, lutador. Vamos lá, então, enfrentar esse carinha lutador aí. O que ele tem pra gente? É o Nathan, galera. Tem um Heracross aqui. Vamos bater nele. Vamos lá de Fire Punch. Na cara do bicho. Vencemos em uma só. Maravilha. Próximo Pokémon, qual vai ser? Vamos ver aqui. Deixa eu ver, galera. O Hariyama. Entra aí, Juca. Tudo não tá bom, não, Juca. Mas eu vou tentar. Vou tentar. Vou tentar, galera. Vou tentar. Vamos tentar aqui um pouquinho, vai. Isso pode dar tão errado. Vai dar um pouco errado, mas espero que ele ganhe, pelo menos. Se ele ganhar, já tá ok. Eu queria que ele ganhasse tomando quase nenhum dano. Mas eu acho improvável. Mas se ele ganhar aqui, ele vai ganhar. Quer dizer, depende do que ele for fazer agora, né? Seis Mictoths. Ok, ele vai ganhar. Beleza. Beleza. Não sei se ele acerte um golpe aí lutador muito rápido. Ou algo nesse sentido. Vamos ganhar aqui. É. Ele tomou um dano agora grande, sim. Poderia ter sido pior, mas... Ainda não foi legal, né? Ainda não foi legal. Próximo Pokémon, qual vai ser? Vamos deixar com o Juca, galera, de novo aqui. Vamos lá, Juca. Vamos ver o que você pode fazer pra gente. Ok. O problema, galera, é que o Juca realmente tá muito atrás de demais Pokémons aqui. Muito mesmo. O Ingetek na cara do Mien Shao aqui. Vamos ver se é uma só, Juca e tal, hein? Não, né? Ok. Jump aqui, que é essa porcaria aí. Legal. Gostei, gostei, gostei. E ele se lascou, né? No processo, como é de hábito. E se matou, inclusive. Não achei que ia dar pra tanto, mas deu. Maravilha. Veio Medi-Chan, galera. Medi-Chan. Medi-Chan agora. Vamos bater, galera, no Medi-Chan. E suas coxas grossas utilizando o quê? Utilizando, galera, o poder mágico do Ingetek. Vamos lá, então. Veio ser Medi-Chan e suas coxas grossas aqui com o Ingetek. Na cara dele, beleza. Não me mata, não, Medi-Chan, na volta, por favor. Não vai matar com isso, eu acho. Mas me deixou Paralize. Então, isso pode ser minha morte também. Ele pode bater primeiro, né? Agora... Acho que deu ruim, galera. Aqui, ele se bufou. Ainda bem, hein? Ainda bem. O Juca não fica Paralize. Ah, Juca, não faz isso, Juca. A vida dá poucas oportunidades, Juca. Pra você desperdiçar assim, Juca. A vida, Juca, tem que ser aproveitada intensamente, Juca. Senão você não se lasca. Ok, deixa eu trocar de Pokémon, galera, aqui. Porque já se lascou, né? Vamos colocar a Lindana, então, aqui. E... Pra pegar a experiência. Metade, no caso, né? Porque o Juca não morreu ainda. Beleza, tá se bufando. Isso aumenta o quê? Especial Defense. Esse é um problema, né? Porque meus golpes aqui são especiais, em geral. Ok, mas vamos que vamos, galera. Vamos que vamos que vai dar certo. Ele tá com uma defesa maior, mas, mesmo assim, sou super efetivo aqui. É isso que interessa. Vamos lá, de extração. Ah, sério mesmo? De novo, isso? Ok, ainda bem, galera, que eu consegui acertar. Mas, mesmo assim, caraca, Paralize de novo. Que coisa chata da caceta. Ai, ai, ai. Derrotamos aqui o Nathan. Beleza. Derrotamos aqui. Conseguimos o dinheirinho. Um pouquinho de experiência. Vamos continuar, então, subindo aqui. É uma subida, galera. Eu tô... Há cinco episódios, galera, subindo essa montanha. Sério mesmo? Não é cinco, mas é três, galera. Três episódios subindo isso aqui. Caralba! Jesus! Ok, vamos lá, galera, de Fire Punch aqui na cara desse acelgor. Ok. A acelgor, galera, me lembra de salada, né? Até porque ela é inspirada, deve ser o nome, né? Na acelga mesmo. Já que é um pokémon de planta... É de planta, é isso? Não é inseto, né? Eu sei lá, mas... Vamos lá, galera, ver um galvântulo. Acho que é... Enfim, galera, não interessa. Vamos lá bater aqui no galvântulo agora. Acho melhor eu não ter contato com isso aí. Pra não ficar Paralize também. Não sei se tem um risco, né, galera? Mas vamos, vamos, né? Segura morreu de velha aquela coisa toda. Vamos lá de Lava Plume aqui. Critical Hit ajuda bastante, hein? Não sei se seria necessário, mas... Sempre bom, sempre bom, sempre bom. Derrotamos aqui o bichinho, experiência ganha. Vem o Shuckle. O outro Shuckle eu acho que eu vou de água, galera. Vou dar uma molhadinha nele aqui. Vou dar uma regada nele, nesse Shuckle. Vamos lá, Lavínia, minha querida. Vamos bater nesse bicho. Vamos bater nesse bicho, no Shucklezinho ali, em suas perninhas. Ok. Momento de tomar dano do negócio. Beleza, vamos lá de Surf aqui, na cara do bicho. E vamos vencer, galera. Em uma só? Não. Ok, legal. Bug Bite. Vou tomar Bug Bite, galera, aqui. Ok. Mais um pouquinho de Tempestade. Melhor. De Granizo, né? E vamos lá de Surf na cabeça dele. Vencemos, galera. O Shuckle aqui. Shuckle aqui. Shuckle aqui. E é isso. Galera, vitória. Experienciazinha. Malandra. Vem o Escavalier por último. Não é mais um inseto. Vamos colocar o Durval aqui. Entra aí Durval de volta. Vamos lá, Durvalzinho. Meu garoto. Vamos lá, Durval. Brilha, Durval. É pra você brilhar aqui, Durval. Brilhe como... Não sei. Ok, vamos lá. Vamos lá. Brilhe como não sei. É ótimo. Pensei numa coisa aqui, galera. Mas achei melhor não dizer. Vamos lá de Fire Punch aqui. Fire Punch na cara do Escavalier. Vitória em uma só. Beleza. Mais um carinha derrotado. Pelo menos eu tô farmando, né, galera? Aqui na famosa farmação, né? Clássico. Terminologia, né, galera? Dos videogames. Estamos farmando um pouquinho aqui. Enquanto fazemos esse processo todo. Opa, aqui talvez seja, galera, um caminho importante, hein? Seja uma passagem para o fim. Vamos até dar um save aqui. Galera, eu torci pra ser isso, hein? Vamos lá. Vamos lá, galera, que eu vou entrar aqui, hein? Vou entrar aqui e vou entrando, assim, ó. Ah, sério mesmo? Cê tá de sacanagem. É com a minha cara, né, jogo? Cê tá de Brincation. Caraca, maluco. Quando eles disseram, galera, quando eu li aí nas internets, até muito antes, quando eu comecei a subir aqui, que eu poderia precisar de itens, né? Pra subir essa caverna. Eu não achei que fosse cinco anos pra subir essa caverna, não. Ok. Sério mesmo? Achei que fosse demorar, ok. Mais cinco anos pra subir isso aqui. Sério mesmo? Porque eu já percebi que tem mais uma sessão, galera, de pessoas aqui pra enfrentar. Vocês perceberam isso? Vocês podem perceber, galera, aqui, que tem vários caras agora do time do mal. Uma sessão de cara de time do mal, galera, que eu vou ter que enfrentar aqui agora. Caraca, que demorado esse bagulho. Ok. Nossa senhora. Acreditem, galera, que eu fiz aqui agora. Eu li Slowking, tava tão, né, incomodado com a situação, que eu li o Slowking, mas na minha cabeça o que veio foi o Slaking. Aquele, aquela preguiça gigantesca. Foi por isso que eu coloquei aqui a Lavine pra bater com o Equilapse Lap nele. É, caraca. Eu acho que eu tenho muitas boas escolhas, né? Eu acho que o Shadow seria bom aqui. Vamos colocar o Shadow, galera, então, aqui. Ai, caraca, até isso. É o poder, galera, o poder do incômodo. Ainda bem que ele veio de golpe cico na minha cara, né? Eu sou imune a essa bagaceira. Vamos lá, Night Slash aqui na cara dele. Ok. Derrotamos o Slowking aqui com o Critical, inclusive, né? Beleza. Shadow também, galera, tá irritado com a situação aqui. De ficar subindo, subindo e subindo e subindo. E não chegar em canto nenhum nunca. Vamos lá, então, continuar aqui. Bater com quem agora? Entra aí, Lavine. Da última vez, tu não fez nada. Vai entrar agora pra brilhar. Entra aí, Lavine. Vamos brilhar agora. Ai, ai. Eu não queria, galera, realmente descer de volta, não. É muito caminho pra descer, jogo. É muito caminho pra descer. Tem uma enfermeira Joy pertinho, não? Assim, pra ajudar nós. Pra fazer aquela colaborativa. Fazer aquele bem bolado. Waterfall. Na cabeça do Medicham. Tem que ter, né? Tem que ter. Vamos ser justos aqui, né? Eu já enfrentei umas 15 pessoas depois de ter falado com a enfermeira Joy pela primeira vez. Ok. Acabou o meu repel, galera. Eu tenho outros repels ainda. Eu nem sei mais. Mas, enfim. Vamos continuar por aqui. Tem um caminho, galera, pro outro lado que é pra evitar todo mundo. Mas eu não gosto de evitar as pessoas. Porque eu acho, galera, que é a experiência perdida, né? E dinheiro também. E são dois fatores bastante importantes aqui na nossa série, né, galera? Nenhum deles pode ser menosprezado. Firepunch. Ok. Acrobatics. Veio forte, hein? Veio forte pro gol, porque não é tão bom até. Vencemos aqui o Crobat. Beleza. Tomei um dano, galera, aqui. Substancial. Vem aqui na sequência. Outro Cro... Ih! Veio outro Crobat, galera. Mas vamos de Fire Blast aqui, que talvez seja melhor. Talvez eu mate uma só. Tá um nível a mais que o outro. Mas, ok. Não, Durval, não. Ah, meu Deus! Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Seus roleplayistas. Ok. Vocês são muito roleplayers. Vocês todos. Caraca, maluco. Como assim, Durval? Tu erra esse negócio. Ah, ok. Ok, galera. É por isso que não gosto de golpes que erra, galera. Porque tem chance de errar. Porque se tem chance de errar, vai errar, galera. Agora é assim que funciona. Ok. Não, lá. Ok. Ok. Aleluia. Aleluia. Meu Senhor. Impressionante. Impressionante. Ok. Vamos lá, galera. O Outro Fall aqui na cabeça do bicho. Beleza. Vencemos. Level 60 para a Lavinia. Eu não acredito. É not to believe. Eu tenho com que ela pra enfrentar o Doostox aqui, pra ser sincero, hein? Não muita coisa, né? Um Pokémon de fogo seria bom aqui. Mas eu tô sem ele, né? Ele faleceu. Vamos lá, galera. Enfrentar aqui o Doostox. Ok. Vamos lá dar um baixo aqui na cara dele. Flinchade, que tal? Não? Tudo bem. Vou sobreviver a isso. Mesmo não sendo um golpe que eu queria ter tomado, né, galera? A gente, vamos lá. Vamos de Bite aqui na cabeça do bicho. Vencer ele. Experiência ganha. Derrotamos aqui mais um carinha. Tem outro logo, galera. Galera ali na frente, né? Deixa eu ver se não tem Enfermeira Joy aqui assim, marotinha. Não tem Enfermeira Joy, galera. Marotinha aqui, não. Não tem. Vamos recuperar nossos Pokémons então, né? Do jeito antigo. Revive. Do jeito antigo mesmo. Dar aqui um Revive nele. Eu tenho Preportions ainda. Não tenho tantas, né? Mas tenho. Ah, tenho uma quantidade razoável. Sete dá pra brincar ainda. Vamos dar uns... Cadê minhas frutinhas aqui? Frutinha de curar Paralyze. Cadê ela? Burned Poison Sleep. Acabou minhas frutinhas de Paralyze. Foi isso? Recovered from Sleep. Poison. Burn. Ok. Não tenho agora a frutinha de curar Paralyze. Aparentemente. É justo. É justo, né? Tudo que eu quero, galera, aqui é o que eu não tenho mesmo. É. É um... Metáfora para a vida, né? Vamos lá então. Continuar aqui. Deixa eles assim mesmo, né? Fazer o quê? Dar uma Super Potion pra alguém aqui. Quem é que tá quase? Vamos dar pro Cheryl, galera, aqui. Uma Super Potion pra ele. Dá pra Lavínia também. Ok. O que mais que eu faço aqui? Acho que é só isso. É, vai ser só isso por enquanto. Por enquanto. Por enquanto é a palavra, galera. A palavra-chave. Deixa eu colocar a Lavínia aqui em segundo. Só pra ver se tem uma batalha em dupla aí, né, galera? Se pá. Vamos voltar a enfrentar esse carinha aqui. Oh, meu Deus. Vamos lá. Ai, ai, eu vou zerar, galera. Eu vou zerar esse negócio aqui. Eu vou zerar essa montanha. Vou enfrentar cada um dos sujeitos que apareceram na minha frente. Cada um deles, galera. Cada um desses palhaços eu vou enfrentar. Não vai sobrar um, galera. Não vai sobrar um aqui nessa desgraceira. Vamos lá. Entra aí, Lavínia. Vamos lá, batida desse bicho aí. Arachipei aqui. Oh. Isso dói, hein? Isso dói. Vamos lá de surf aqui. Eu consigo vencer uma só, eu acho. Ter tomado ela. Esse era de piquei que, entretanto, foi bem chato. Vai dizer que ele tem Sturge. Ainda bem que não. Ainda bem que não. Derrotamos aqui, galera, o bicho. Experienciazinha ali, marota. Vem um subate. Aí, complicou, né? Na verdade, não muito. Posso já o Cheryl, galera, aqui. Cheryl é bom. Até onde eu me lembro. Contra esse bicho estranho. Vamos lá, então, enfrentar o bicho estranho, galera. Essa criatura é meio medonha. Alguns podem achar fofo também, né? Vai saber. Night Slash na cara dele. Ok. Morre em uma só aí, palhaço. Derrotamos aqui, galera, o bicho. Beleza. Infelizmente, ele bateu o primeiro, né? O que foi um pouco chato. Vem aqui na sequência. O Absol, ele tá me imitando, galera. Olha só. Vamos colocar a Lavine aqui. Então, o Absol é bem mais fraco, né, galera, do que o meu. Provavelmente. Deve estar em 40, quase 50. 47. Vamos lá. Dway Cap Slap, galera, aqui na cara dele. Ele não me dá um golpe muito de dano, não, na volta, Absol. Segura tua onda aí, palhaço. É sério mesmo? O que que tá acontecendo hoje, galera? Caraca, hoje eu tô com um azar que tá embaçando, hein? Tá embaçando aqui pra gente. Tô meio um crítico agora. Legal. Obrigado, jogo. Thank you. Thank you for that. Ok. Para de cagar na minha cabeça, jogo. Ok, vamos lá, galera. Vencemos aqui o carinha. 2.400. Agora pode ter vencido ele. Revive de novo. Vamos lá de revive aqui mais uma vez. Na Lavine agora. Eita, é nóis, hein? Eita, é nóis. Super Pulsion, galera, aqui na Lavine agora. Sem economia dessa vez. Vamos continuar subindo. Vamos continuar. Acho que eu vou dar também uma Super Pulsion aqui, galera, para o... Para o Shadow aqui também. Beleza, pra completar. Quase ficou completo, né? Ficou perto, ficou perto. Ficou bem perto de completar. Vamos continuar, galera, o caminho. Eita, tem mais dois carinhas. Eu já estou vendo. Ok. Que legal. Como assim, galera? Quantas mil... Quantas mil pessoas eu enfrentei, galera, nessa subida? É sério. O que alguém já calculou isso aqui, exatamente? Depois eu vou... Estou com essa curiosidade. Dá vontade até de voltar os vídeos e ficar calculando assim, né? Já sabe? Porque está impressionante, galera, a quantidade de pessoas que eu enfrentei aqui. Impressiona mesmo. Ok. Vamos tentar a Lindara aqui de alguma forma interessante. Vamos ver se ela consegue acertar uns golpezinhos ali marotos. Independente do Paralise, né? Por favor. Please. Please, Lindara. Please. Vamos ver. Ok. Acertou um. Acertou um. Já começamos ok. Já começamos ok, galera, aqui. Bateu três vezes. Ok também. Não é o que nós estamos precisando, né? Um cinco ali seria o ideal, mas tudo bem, galera. Acertou três vezes. Está ok. Vamos lá. Só mais três de novo. Não precisa de três, talvez? Nem precisou de três. Beleza, galera. Vencemos agora. Ok. Vamos lá. Próximo Pokémon. Qual vai ser? Vamos ver aqui. Um Golem. Deixa a Lindara para ver se ela faz o Miracle, galera. Vamos ver se ela faz o Miracle aqui. Se para ainda é mais rápida. Não. Não é mais rápida. Então morreu. Não, não morreu ainda. Ok. Se acertar o Grasnot, galera. Ok. Ganhou. Beleza. Beleza, galera. Se acertar o Grasnot, ganhou, né? Porque o Grasnot, como eu já falei anteriormente, ele é praticamente feito para vencer um Golem, né? Não tem um golpe mais perfeito para usar contra um Golem do que um Grasnot da vida. Também não é esse exagero todo, né? Mas realmente é um golpe muito casadinho com as fraquezas do bicho, né? Ok. Vamos lá, então. Bater com a Lavigne agora. Oxa, maluco. Vamos lá de Wake Up Slap, galera. Sacrepante. Esse golpe com a animação retardada. Wake Up Slap na cara dele. Beleza. Vamos lá de novo. Bater primeiro o Lavigne agora. Que tal, hein? Gosto disso. Prefiro assim. Wake Up Slap de novo aqui, galera. Na cara do furão. Derrotamos o furão. Vamos continuar, galera. Não é bem o furão isso aí, né? Sei lá. James Bond? Lemos do James Bond? Já foi melhor, hein? James Bond. Ok. Tem a Enfermeira Joy, galera, no cantinho. Tem mais uma Enfermeira... Você sabe, galera, quando o lugar é comprido. Que mesmo o jogo economizando nas Enfermeiras Joys. Nas Enfermeiras Joys, né? Tem duas, galera. Na subida, duas. Sem contar que tava lá da cidade, né? Que eu saí. Ou seja, até da cidade que eu saí. E teve mais duas, galera. No meio do monte. Pra vocês terem uma ideia de quanto é comprido. E por que o jogo não é tão generoso assim? Colocar a Enfermeira Joy aí. Nunca vi. Deve ter essa. Deve ter essa. Porque se fosse, tem a B mais três. Vamos lá o quatro. Vamos lá colocar, galera, o Cheryl aqui. Entra aí, Cheryl, meu garoto. Caraca. Ok. Uma mulagem que eu nunca, galera, passei um tempo tão grande fazendo uma coisa só, né? Durante uma fase do jogo, entre aspas, de Pokémon. É o recorde, galera. Nunca passei tanto tempo. Nunca teve algo tão comprido. Já teve coisa bem comprida, galera. Sobretudo em hack, né? Porque hack, como ele não é feito por especialistas, entre aspas, né? Não é feito entre desenvolvedores experientes, né? De jogos. Às vezes ele erra um pouquinho, né? Então acaba fazendo fases um pouco compridas demais. Mas essa aqui, galera. Essa aqui tá descontrolada. Muito longa mesmo. Ok. Derrotamos aqui o bicho. Pegamos uma poesia. Galera muito escrota, mas curaremos isso. Não sei se curaremos isso agora. Vamos curar, galera, agora com a frutinha mesmo. Talvez eu esperasse a enfermeira Joy, mas... Melhor não, hein? Melhor não. Tem frutinhas aqui, galera, de sobra pra curar. Esse bagulho. Vamos lá, então. Cadê? Aqui. Bom, de sobra também não é o caso. Eu tô com três, né? Três não é muito de sobra, né? Vai servir, vai servir. Ok, deixa eu passar pra cá. Não, não. A enfermeira Joy tá longeão, galera, ainda. Tá longeão, né? Eu ainda tenho que fazer umas curvas aqui pra lá e pra lá e pra cá e pra lá. Caraca, maluco. Pra chegar na enfermeira Joy. É uma quest. Só pra chegar na enfermeira Joy, galera. Uma mini quest. Acho que eu vou tentar arriscar, galera, aqui. De Red Butch, alguma coisa. Se bem que eu não tenho mais Red Butch. Tenho? Tenho que não. Então o risco aqui já não compensa, mas... Ué, tu, Cheryl, de novo. Enfermeira Joy, galera, tô na distância ainda. É um pedaço pra chegar lá. É um pedaço. Você tem enfermeira Joy, galera, aqui, ainda? Será que tem muito mais pra subir? Não, não é possível, gente. Não é possível, gente. Não é possível. Não é possível. Isso é maluco. Ok, vamos lá. Na cara do bicho. Não foi tão bom quanto eu gostaria que fosse. Gostaria que tivesse dado um pouquinho mais de dano que esse. Gostaria que tivesse matado o bicho. Mas matar agora com um golpezinho ali. Aí, beleza. Derrotamos aí, galera, o Basco Lexons. Vem aqui na sequência o Absol de novo. Mais um Absol, galera, aqui, do oponente. Copiando o meu Absol. Vamos lá, Lavínia. Entra aí, minha querida. Vamos lá. Vamos lá que vai dar certo. Vamos lá que vai dar bom, Lavínia. Vai dar bom. Vai dar... Eu acredito. I believe. I believe, Lavínia, que eu vou terminar isso aqui ainda hoje. Não, não vamos terminar isso aqui ainda hoje. Na verdade, não acredito mais nisso, não. Mas que vamos vencer essa batalha aqui, eu acredito. Até que temos que, né, galera, coordenar, né? Compatibilizar as expectativas com a realidade, né? Não vai dar pra terminar esse negócio hoje. Não vai dar pra terminar. Essa subida hoje. Mas... No próximo vídeo? Sim, no próximo vídeo dá. Se bem que agora, galera, situação difícil aqui, hein? Acho que se eu deixar, eu morro. Se bem que ele foi bater primeiro agora por causa desse golpe. Esse golpe bate primeiro sempre. Então, se eu bater aqui, teoricamente, eu vou bater primeiro agora. Ok. Beleza. Vamos lá, então. Derrotamos aqui o Furet. Beleza. Derrotamos o Grant. Membro do time do mal, né? 2.404 por ter vencido ele. Caraca, pode ser que esteja... Nossa, tá longe agora. A enfermeirada já é mesmo. É um pedaço pra chegar lá, hein? É um pedaço. É um estirão. Como diriam... Os mais velhos... Até chegar lá. Vamos dar em perposto a galera aqui pra ela. Lavínia. Toma isso aqui, Lavínia. Ok. Vamos continuar, galera, por aqui. Com mais um cara. Mais um cara aqui. Jesus. Jesus! É muita gente. É muita gente. Pelo menos temos vantagem, galera. Começamos com vantagem aqui. Isso já não é tão ruim. Vamos lá de farepa. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Leva 73, galera, pro Durval. Ficou perto, mas não tão. Não tão perto. Um de Extracensório, galera, nesse Crobat aí com o Shadow aqui. Na verdade eu tenho Psycho Cut, né? Não Extracensório. Extracensório é quem tem a minha Pokémon de planta. Não, não era Byte aqui. Ok. Droga. Caraca, o que que é isso? Ah, é o terceiro crítico que eu tomo desses vídeos, galera. É o terceiro? Eu nem sei mais. É o segundo. Não sei. Não sei, galera. Não sei. Mas o segundo, pelo menos, isso eu tenho certeza que é o segundo, não é o terceiro. Que é completamente, galera, necessário pra matar em uma só. Ele não mataria uma só de outra forma. Mesmo se ele fosse um golpe forte, a galera não daria pra matar em uma só. Mas ele vai e acerta esse critico. Talvez desce, não sei. Mas não era tão provável, né? Não era tão claro que aconteceria dessa forma. Fica bem óbvio. Vamos lá colocar o Durval então aí. Ai, caraca, viu? Até, galera, escorreguei aqui no sofá. Vamos lá então bater de Fire Punch na cara desse bicho. Ok. Ok. Que odisseia, galera. Que odisseia subir isso aqui? Quando eu subir, galera, a montanha, eu vou comemorar como se tivesse ganhado a liga, galera, o Pokémon. Porque não é possível isso. Não é possível, galera. Uma sacanagem dessa desse jogo. O jogo que eu tô subindo aqui é cinco dias, jogo. Já tô com fome. Meus Pokémon se recuperaram algumas vezes, mas eu não. Eu não, jogo. Eu já tô aqui complexado, já. Ok. Caraca, malandro. Vamos enfrentar esse carinha agora pra terminar esse vídeo por aqui. Eu queria chegar na Enfermeira Joy, mas acho que nem isso, hein. Acho que nem isso. Acho que nem isso vai rolar aqui. Não quer me enfrentar não, carinha? Ah, quer sim. Seria bom eu ter evitado ele, talvez. Agora, já que eu tô me aproximando da Enfermeira Joy pra voltar depois, né. Talvez, talvez. Agora já foi. Vamos lá de Fire Blast. Ok. Acertei. Ufa, venci uma só. Beleza. Cada vitória uma só. Galera, uma felicidade. Que brota no meu coração. Cevipera é o venenoso, né. Né? Quase a certeza que sim. Vamos lá bater aqui. Utilizando o Psycho Cut. Saber que ele é o que? Além de venenoso, ele é Dark, alguma coisa assim, não? Não. Ok. Beleza. Vencemos. Ufa, galera. Uma batalhinha sem dramas. Prefiro quando é sem dramas, assim. Derrotamos aqui o cara. Beleza. Ganhamos um dinheirinho. Vamos subir aqui. Onde tem mais um cara, lógico. Vamos lá. E tem Pokémon Zyron. Ele já esplanou ali, aparentemente. Ou então ele falou outra coisa, galera, em relação a Iron. Que não foi isso. Bom, talvez tenha sido isso, então, né. Porque não é Pokémon Iron que ele começou. Fire Punch aqui na cara dele. Ficou perto, hein. De vencer uma só. Mas acho que ainda não consigo bater primeiro e matar. Vamos lá, então, de Fire Punch de novo aqui na cara do Absol. Galera, morre aí, Absol. Morre aí. Morre logo. Ok. Vem aqui na sequência um Flutz. É, aí ficou difícil, né. Aí não é fácil. Aí complicou. Vamos colocar aqui o Cheryl. Entra aí, Cheryl, meu garoto. Vamos lá bater. De Psycle Cut nele. Double Hit? Ok. Psycle Cut nele. Foi bom. Foi ok. Foi ok. Foi ok. Psycle Cut de novo. Matei agora? Matei agora. Criticar o Hit até. Também é bom acertar alguns, né. Também. Interessante. Vamos lá. Próximo Pokémon. Chinchino. É uma chinchila. Vamos bater na chinchila dele, galera. Utilizando a Lavigne aqui. Ok. Lavigne. Vamos bater nesse bicho. Lavigne. Vamos bater nesse bicho. Tom Fofolexons. Vamos lá de Wake Up Slap. Vamos destapear o bicho Fofolete. Ok. Não vem de golpe forte não, Tycho. Isso faz o que? Reduz meu ataque? Isso é um pouco ruim, né. Isso é um pouco ruim. Isso é um pouco ruim. É, foi isso, galera. Que acabou evitando que ele morresse agora, inclusive. Foi exatamente isso. Mas, enfim. Dá pra vencer ainda, porque, né. Ele foi de novo com essa bagaceira. Waterfall, então, aqui na cara dele. Matamos a chinchila. Ok. Que não é uma chinchila. Não acho que seja, pelo menos, mas... Ok. Vencemos aqui, galera. O cara, isso não importa. Vamos continuar pra cá. Será, galera, que esses carinhas vão querer me enfrentar aqui? Ok. Cheguei, galera, na enfermeira Joy. Que bonito, que alegria, que beleza, galera. Puxa, maluco. Ok. E, mais uma vez, galera, chegando aqui no nosso save point, entre aspas, né. Que é a enfermeira Joy. Nós encerraremos, agora, esse vídeo por aqui. Ficarei, galera, na companhia dela. Até pra me recuperar psicologicamente de tanta, galera. Batalha consecutiva e de tanta subida que eu tive de fazer, galera. Aqui que tá complicado. Aqui que tá embaçado. Vocês estão vendo, galera. Quanto tempo a gente tá levando pra subir isso aqui. Mas, enfim. Muito obrigado, galera, a todos pela companhia. E mais um capítulo aqui da nossa série de Pokémon Zeta. Espero, galera, que tenham se divertido. E se quiserem deixar aquele gostei, que tiver gostado, logicamente, eu agradeço muito. E também, quem, galera, puder compartilhar com os amigos, agradeço mais ainda. E quem não tiver, galera, ainda inscrito no canal, mas quiser receber mais vídeos como esse ou como outros, pode se inscrever aqui embaixo. E aqui embaixo, também, na descrição do vídeo, ficam as minhas redes sociais, incluindo Twitter, Facebook, segundo canal Instagram, para quem quiser me seguir por lá. Beleza, galera? Então é isso. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado pela companhia e mais um vídeo. E fui!